Seguinte gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a melhor picareta possível de se conseguir aqui no Minecraft Exatamente, então se você quer ver isso fica aí no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e me segue no Instagram E é o seguinte gente, essa picareta aqui a gente só consegue no baú do tesouro Então pra isso a gente vai primeiramente ter que começar aqui sobrevivendo normalmente aqui no Minecraft né E a gente vai precisar trocar ali, trocar não, a gente vai precisar de um golfinho pra nos guiar até um barco ali Pra gente conseguir um mapa do tesouro e com o mapa do tesouro conseguir encontrar o tesouro e lá dentro vai tá a picareta Então vai ter uma jornada bem grande antes de conseguir essa picareta Mas se você quer ver isso já deixa o gostei aí embaixo né e assiste até o final que tá muito legal essa aventura mano Bora começar aqui então ó, vou pegar aqui várias madeirinhas pra gente, beleza, consegui aqui já muita madeira E aqui já tem um burrinho se a gente precisar de uma ajuda aí né, a gente tem um burrinho E beleza mano, a gente vai precisar de peixe, então eu já vou pegar aqui e fazer uma espada pra mim E já vou fazer alguns peixes aqui pra poder né, vocês sabem né, vou pegar aqui ó, cadê os peixinhos mano Vem cá peixinho, beleza, aqui, nossa o peixinho é muito fraco mano Eu acho que a gente vai precisar de dar peixe pro golfinho se eu não me engano mano Então vamos fazer aqui agora uma picareta nova e bora descer aqui embaixo da terra Pra conseguir um pouco de pedra e fazer umas ferramentas melhores né gente Porque a gente vai precisar aqui fazer uma picareta de pedra, fazer um machado de pedra, uma espada de pedra, talvez uma armadura Eu não sei, depende aí de como a gente vai se sair né, mas vamos pegar aqui tudo e vamos encher o nosso inventário de coisas boas né A gente vai precisar de um pouco de comida também, mas como eu já peguei aqui o nosso peixinho Eu não vou precisar me preocupar muito com comida, eu dou pro golfinho mas vai sobrar um pouco de comida ainda aqui E eu tô ouvindo barulho de aranha, eu acho que tem aranha aqui perto, olha só Tá, mas tudo bem, vamos subir aqui e beleza, sobe, sobe, sobe Agora a gente vem aqui e faz as nossas ferramentas novas ó Vou jogar fora essas coisas velhas de madeira aqui que eu não quero E agora eu vou fazer só ferramenta top pra gente ó Os vasos da minha inventária aqui, que que é isso véio, a Lula ali fazendo barulho, que vergonha Tá, bora pegar aqui, que isso a Lula tá peidando, ô Lula, que isso Lula, não pode peidar Ô Lulinha, eu vou pegar aqui mais uns peixinhos pra gente, ó Vem cá peixinho, bora derrotar o peixinho, peixinho vem, aí beleza Vocês lembram daquele peixinho verde que existia antigamente no Minecraft mano Que tipo no caso era só pescando que você conseguia ele, hoje em dia não existe mais né Que o nome dele era peixe, então bora fazer aqui, beleza Agora sim mano, eu já tenho nove peixes, agora eu preciso de mais uma pedra mano Pra gente conseguir fazer uma fornalha e esquentar esses peixes Fiz o golfinho que é peixe cru, mas eu quero peixe assado né Eu não vou ficar comendo peixe cru aqui, eu não sou nem bobo né Então vamos chegar aqui, já tem uma caverninha aqui pra gente Tem uma caverninha, vem cá na caverninha Ai eu caí, vem na caverninha aqui, bora coletar aqui um pouquinho de pedra Beleza, agora sim ó mano, posso fazer uma fornalha e assar os nossos peixes Olha que top hein Enquanto isso eu vou pegando aqui mais carvão, mais carvão não, mais pedra né Enquanto isso também você desce aí e deixa o seu gostei no vídeo hein gente A meta pra esse vídeo é 5 mil likes, beleza Olha só, ali já tem uma caverna lá e eu vi ferro lá dentro Então bora lá buscar um pouquinho de ferro Ai, bora lá buscar um pouquinho de ferro Ah não, eu tava enganado, não tem ferro aqui Olha só, tem um ferro aqui E lá embaixo tem um creeper, como vocês podem ver Ó mano, que engraçado, o creeper tá preso lá mano Tadinho velho Tadinho não né, se ele não tivesse preso ele teria me explodido já E eu não tenho nenhum escudo pra me proteger né Então eu vou vir aqui e vou fazer uns itens aqui Muito bom, muito bom, beleza Prontinho mano, agora a gente vem e sobe de novo lá E bora assar aqueles peixes com carvão que é mais inteligente do que ficar gastando madeira Mas eu acho que eles já assaram né, deixa eu ver aqui véi Olha, já tá quase tudo assado Então eu vou fazer outra fornalha e vou botar assar os nossos ferros pra fazer umas ferramentas melhores mano Que deixa eu ter ferramenta de ferro pra explorar lá o barco do navio, navio naufragado Barco do navio, olha só Buscar o navio naufragado aí fica mais fácil de derrotar os afogados que ficam lá embaixo tentando atacar a gente né Olha só, já tem os peixes aqui Eu tenho que cuidar pra não cozinhar todos os peixes Não, e quase que cozinhei outros os peixes Mas eu tenho dois peixes cruz ainda aqui ó Agora sim eu posso dividir aqui os ferros ó Coloco dois carvões aqui, dois carvões aqui E posso dividir os ferros entre as fornalhas E agora sim, tá muito bem né Agora é só esperar aqui esquentar e a gente vai lá procurar Beleza mano, já consegui aqui oito ferros né E agora eu vou fazer uma espada pra mim Fazer uma espada Aí eu vou fazer um balde Um balde de água E uma picareta Porque daí eu vou conseguir quebrar os itens mais rápido também ó Agora sim eu tenho um balde de água Sabe por que eu fiz um balde de água? Porque o balde de água vai me proteger Disso mesmo, dessa queda que eu tive aqui Se eu tivesse um balde de água eu poderia cair Colocava uma aguinha embaixo de mim E não teria problemas pra poder sobreviver Puts, eu esqueci de fazer um escudo gente Nossa, mas eu sou burro Caramba gente Comenta aí embaixo, geleia burro Tá, bora descer aqui Vem cá o golfinho Vem cá, golfinho Pronto, agora sim ele vai me guiar Pra um navio naufragado Mano, olha que bacana véi Porque não sobe o golfinho ele dá a graça do golfinho Beleza Ai não, vem cá golfinho Golfinho, não, não me abandone Golfinho Ah não, meu Deus O golfinho vai me abandonar véi Ele tem que me guiar até um navio do tesouro Ah, ele veio pra cá Tá, eu acho que eu tenho que dar outro peixe pra ele agora gente Bora, bora, bora golfinho Não, 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 não tem um fogado aqui Não, 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 não Golfinho, cadê você? Meu Deus, golfinho Ei, ei Vorta aqui Golfinho Não, o golfinho me abandonou gente Olha lá, tem um monte de golfinho lá mano Acho que agora vai ser legal ó Eu vou vir aqui, vem cá golfinho Aqui tem outro golfinho aqui Vem cá, vem cá, vem cá Pega aqui um peixe, pega aqui um peixe Pera aí, deixa eu subir aqui Pra pegar bastante ar E agora eu venho e dou um peixe pra ele ó Agora sim ele vai me guiar né Beleza Agora sim ó mano A gente tá super rápido aqui Por causa do golfinho Eu tô mais rápido que o golfinho Ah não Mas eles vão me guiar aqui gente Olha lá ó Eu acho que Ah não, não é Ai, cadê Não golfinho, volta aqui Ah, tem um fogado me atirando Socorro Ah, golfinho Meu Deus Beleza mano Achei aqui o barco naufragado E olha ali Tem um afogado vindo aqui não Pera, eu vou pegar um pouco de ar Ó, pegar ar aqui Eita, já tá noite Pegar ar, agora eu desço Uh, vem aqui Bão do tesouro Beleza, consegui o navio Ai, ai, tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Nossa senhora Tem um monte de comida aqui Legal, legal, legal Sobe, 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 sobe Uh, consegui sobreviver gente Agora, ô louco O mapa, o tesouro tá bem pertinho Mano, é só ir pra ali pra frente ó Agora nadando aqui Eu vou tentar comer essa sopa Quando eu ficar com fome Eu vou botar esse negócio aqui Nas minhas costas aqui Nas minhas botas E aí agora eu tô de bota Eu tô bem forte, mano Olha só O tesourinho O tesourinho tá aqui Ô louco Tá ali na frente, gente O tesourinho Ai meu Deus O Creeper Não, Creeper Não faça isto Socorro Ai meu Deus do céu Tá, o tesouro tá dizendo que tá aqui, mano Então vamos buscar o tesouro aqui, né Ai, ai, ai Vem cá, Creeper Não, não Socorro, 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 socorro Gente, eu cavei lá E não tinha nada naquele buraco lá do xizinho Eu acho que os piratas me enganaram Mas eles me disseram um negócio Se eu cavar por aqui Eu vou encontrar o verdadeiro tesouro Então vamos ver se a gente encontra esse tesouro aqui Não, não tá aqui Porque eles falaram que eu nem preciso cavar até a pedra É só cavar até a parte de areia Que eu consigo o tesouro E vamos ver Nada aqui, não Será que é aqui então? Vamos ver Uh, achamos E olha aqui, gente A nossa picareta De fortuna mil Eficiência mil E inquebrável mil A gente conseguiu também um tesouro Um coração do fim Um coração do mar, no caso Várias armaduras E um monte de coisa Que legal, gente Olha só, mano Esse datapack aqui da picareta É muito legal E vamos lá, mano Agora eu vou testar Essa picareta nova Que a gente conseguiu aqui, né Vê se ela realmente é forte, mano Pra quebrar a terra Ela é devagar Mas vamos ver aqui Vamos quebrar Nossa, olha a velocidade Que ela quebra a pedra, gente Meu Deus, mano E sabe uma coisa? Ela tem fortuna mil E sabe o que é fortuna mil, gente? Fortuna mil Se eu pegar aqui, ó Eu vou quebrar aqui uma folha Não, no caso É só em minério Eu acho que ela vai funcionar A fortuna mil Porque Bom, eu vou fazer aqui Um negócio Eu vou fazer aqui Bancada Não, não Esqueleto Não Eu vou fazer aqui Uma bancada de trabalho E vou vir aqui E vou fazer Deixa eu ver Ó, tem diamante Eu vou fazer uma enxada Vou fazer uma enxada Vou fazer aqui Um capacete Com esses diamantes Que sobraram Vou fazer uma enxada De pedra Pra gente Aqui, ó Aí eu pego essa enxada Eu vou plantar uma cenoura aqui E vou crescer ela, mano Vou esperar ela crescer aqui E eu vou quebrar ela aqui Com o fortuna Pra ver o que vai dropar Pra vocês verem Beleza, mano Eu vou quebrar aqui a cenoura Com Ó, eu vou quebrar uma cenoura Eu vou quebrar essa cenoura Com fortuna mil E vamos ver Ah, não funcionou Eu acho que só vai funcionar Com minério mesmo, gente Então vamos testar aqui Vou pegar alguns diamantes aqui Olha só Tô pegando alguns diamantes aqui No criativo Pra mostrar pra vocês Quão potente Essa picareta é, gente Olha, vou botar aqui Quartzo também Vou botar esse aqui Beleza Agora eu vou entrar aqui Em sobrevivência E olha aqui Mano Eu consegui Três packs de diamante De um minério só Mano Esse aqui É muito absurdo Velho Olha aqui Eu vou colocar aqui Quatro minérios de cada E vou quebrar todos aqui Ô, louco Faz um barulho legal esse aqui Ah, não Não, não Não quero Tá, tem quatro minérios de cada aqui Agora eu vou esvaziar minha mão aqui Na verdade eu vou Ó, eu vou limpar tudo aqui Beleza Agora eu só tenho uma picareta no inventário Sai, semente E vou quebrar tudo isso aqui Ó, mano Ó Caraca, velho Lotou meu inventário De pepita de ouro Isso aqui daria muito ouro Mano Que legal Eu vou tá pegando agora aqui Uma Quartzo Nossa senhora, mano Dropou muito quartzo Vamos ver o carvão Nossa senhora O carvão dropou Dez packs de carvão Com a picareta de fortuna mil Vamos ver A redstone A redstone dropou pouco até Gente, não mudou muito De uma redstone normal Vamos ver aqui Beleza Peguei Nossa senhora Olha o tanto de lápis lazuli Gente Meu Deus do céu, mano Que negócio absurdo Dá pra fazer Muitas vezes Um encantamento Gente Mas sério Essa aí é a picareta de fortuna mil Do datapack Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa as notificações E clica no vídeo Que tá aparecendo na tela agora Pra assistir Beleza Então é isso, mano Falou Falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau